Eu recriei o figurino de Love Dive, mas eu tive que dar um jeito de fazer os sapatos porque eu não tinha nada parecido. Então foi assim que eu fiz. Pra começar é assim que eles eram. Eles eram dourados, mas já tava muito velho e tava sem brilho nenhum quase. Aí eu tive que testar qual tipo de tinta ia pegar em cima do material do sapato. Acabou que a que funcionou foi a tinta pra artesanato, porque a tinta de tecido descasca. Depois que eu descobri qual tinta funcionava, eu só fui cobrindo o sapato inteiro com essa tinta. Se você tiver um pincel maior do que o meu, o seu trabalho vai ser um pouco mais rápido. Mas eu só tinha esse pequenininho, então, né? Mas foi assim que ficou depois que eles foram pintados completamente. Ficou bem bonito assim já, eu acho. Mas a gente precisa de quê? De brilho. Então eu peguei cola branca e fui cobrindo o sapato aos poucos com cola e adicionando glitter aos pouquinhos. E eu fui fazendo desse jeito, pegando com o dedo e tocando devagarzinho em cima da cola. Porque eu não queria tacar glitter em cima porque eu achei que eu ia desperdiçar muito e eu só tinha esse. Eu esperava secar um pouco, adicionava mais cola, espalhava com o dedo mesmo e depois adicionava mais glitter. É assim que eles estão, mas não estão prontos. Eu deixei a cola secar mais um pouco, depois eu peguei isso daqui, que é um verniz incolor de uso geral. Isso aqui nem era meu e eu não sabia nem se isso ia funcionar. Eu fiz um pequeno teste e eu acho que funcionou. E acabou que quando eu passei no tênis inteiro, funcionou. Mas eu deixei secando a noite inteira. Depois que o glitter já estava fixado no tênis, eu coloquei fita de cetim no lugar dos cadastros. Porque elas também são brilhantes e ficou bonitinho assim. E esse foi o resultado. Eu achei que ficou bem parecido, eu fiquei bem satisfeita. Apesar dos meus sapatos não serem o mesmo modelo que o dela. Ainda assim eu achei que ficou ótimo. Se você quiser fazer de um jeito que fique muito parecido com o dela, pode fazer o mesmo processo, só que numa sapatilha ou num sapatinho de salto quadradinho. Geralmente quando eu vou fazer sapato pra cover, eu procuro essas coisas em brechós. Porque aí é bem baratinho e o resto a gente pode gastar com material pra deixar bem parecido. Eu mostrei como eu costumizei os sapatos e agora eu quero mostrar como eu fiz o cintinho e o colar. Pra começar eu comprei um pacote dessas pedrinhas vermelhas e também comprei da cor prata. Pode comprar um pacote menor, é porque eu só achei esse grandão mesmo. Também catei uma alça de bolsa velha, porque eu precisava de uma corrente. E esse, eu não sei se isso é um colar, se isso é um cinto. Eu sei que tem muitas correntes aqui, eu vou desmontar isso aqui pra fazer o colar. Separei cinco pedrinhas vermelhas e três da prata, mas eu só vou usar quatro e duas. É porque eu prefiro fazer um extra caso alguma coisa dê errado. Aí eu vou usar cola quente numa superfície de vidro pra eu conseguir desgrudar. Põe uma gotinha ali no meio só pra pedrinha ficar no lugar. E já vou deixar preparado as duas purpurinas que eu vou usar por cima dessa cola. Agora o negócio é tentar moldar um coração de cola quente em volta dessa pedrinha. Não precisa ficar perfeito, porque dá pra ajeitar depois. E tenta fazer um pouco maior do que o tamanho que você precisa, justamente pra gente conseguir ajeitar. Antes da cola secar, a gente joga o glitter por cima. E vai dando umas apertadinhas assim, bem de levinho. Com muito cuidado, porque a cola tá quente. Pode queimar os dedos. Pra tentar moldar melhor esse coraçãozinho. O primeiro fica feio mesmo e conforme você vai fazendo, vai ficando mais bonito. Por isso que é bom fazer mais do que a quantidade que a gente precisa. Porque aí a gente consegue escolher os que ficaram mais bonitos. Nessa parte eu fiz muita sujeira, porque conforme eu fui tentando soltar os corações do vidro, o glitter voava pra todos os lados. Então toma um pouquinho de cuidado. Agora eu tô cortando com uma tesourinha as bordinhas, pro coração ficar mais certinho, menos torto. Por isso que é bom fazer um pouquinho maior do que o tamanho que a gente precisa. Justamente pra gente conseguir cortar essas bordas e ficar bonitinho. Agora eu vou passar bastante cola aqui atrás e vou colar aqui qualquer coisa que tenha esse buraquinho e que dê pra passar uma argola. Eu tirei pigentes de brincos, de colares, peças de bijuterias antigas. Tudo que tem esse buraquinho aí dá pra usar. Aí é bom passar mais cola por cima pra ter certeza que não vai cair. Então tenha bastante cola quente separada. Eu medi a corrente que eu ia usar de cinto e por acaso ela já tinha um tamanho muito bom, um tamanho ideal já. E tudo que eu precisei fazer foi colocar argolinhas onde eu queria que fossem os fechos. Se a corrente que você tem já não tiver os ganchinhos, tem que colocar os ganchinhos nas pontas também. Mas se você for tirar de uma bolsa, muito provavelmente já vai ter os ganchinhos com a minha tinha. É mais ou menos assim que tem que ficar. Eu coloquei uma argolinha ali no meio pra eu conseguir prender o resto da corrente que tava sobrando e fazer duas camadas de correntinha. Agora é só colocar os pingentes de coração nos seus devidos lugares e a gente vai alternando entre uma cor e outra. E prendendo com argolinhas. Essas argolinhas podem ser tiradas de outras bijuterias, mas também dá pra comprar um pacotinho delas. Pro colar eu vou desmontar esse emaranhado de correntes aqui. Vou desmontar esse colar velho também que já tá quebrado e vou pegar essas pedrinhas redondinhas. Agora é só colocar tudo nos seus devidos lugares usando as argolinhas também. Eu coloquei essas pedrinhas extras quadradinhas porque eu achei que ia ficar bonitinho e mais preenchido. E tcharam! É assim que fica. Se você gostou do vídeo, se foi útil pra você, não esquece do meu like, tá bom? Comenta aqui se você quer outros acessórios de outros personagens ou outros idols que eu posso tentar fazer. E me segue aqui e nas outras redes porque eu já tenho um monte de vídeos desse tipo. É isso. Beijo. Tchau.